Música Vamos tirar ela daqui da rua Mostra aqui em cima, meu Temos uma palmeira aqui, ela provavelmente Tava se alimentando aí Deve ter caído, deve ter descido Não sei, por algum motivo ela ia acabar sendo atropelada E essa espécie aqui Ela se alimenta principalmente de folhas Dessa família das palmeiras Família Arecassi, todas essas palmeiras que nós temos aqui Então, aproveitando que a gente Está indo lá para o Parque Severo Gomes Vamos levar esse bichinho na nossa Companhia até lá e soltar lá Onde ele vai ter maior chance de sobreviver Aí você me fala, né? Pô, Tomás Você está interferindo aí no curso da natureza Ela ia acabar morrendo, ia ser selecionada Com certeza devem ter outras lá Que vão virar borboletas Aliás, essa daqui vira uma mariposa Não tem muita diferença, é só popularmente É tudo depidóptero É tudo a mesma ordem Porém, a gente já interferiu tanto na natureza Que vai fazer diferença para essa aqui Eu penso assim, pelo menos Com certeza vai ter alguém que vai falar Pô, você está interferindo aí Mas eu não ia conseguir passar por ela e deixar Meu rosa passou, olhou e falou Olha o lagartão ali E é bem comum, é bem comum Agora na primavera Tem muitas motos na primavera Também que não deixam a gente gravar o vídeo Pode ficar tranquilo Não precisa matar esse animal Tem muita gente que tem medo Mas ele não faz nada Não é venenoso Porém, quando você encontrar lagartas Não pegue na mão igual eu Eu peguei porque eu conheço essa lagarta aqui Essa espécie Eu sei que não tem problema Porém, existem lagartas Que possuem como mecanismos de defesa Cerdas Que podem apresentar reações urticantes Na pele aí do pessoal Então se você for remover um animal desses aí Pegue com uma folha Ou então com um saquinho plástico Tá certo? Pessoal, antes de soltar Vou mostrar para vocês o seguinte Como isso aqui é a larva de um inseto Olha aqui quantas patas ela realmente tem Ela não é uma centopeia Ela tem só, olha Seis patinhas Que são essas aqui na frente Aqui atrás são estruturas São como se fossem ventosas Que ela usa para complementar, olha A locomoção dela Aí sim parece uma centopeiazinha, né? Mas patas são só essas três aqui na frente E aí depois vai formar um casulo Vai sofrer uma metamorfose E se transformar em um inseto alado Numa borboleta, numa mariposa Cara, olha que cores impressionantes que ela tem, né? Quando a gente... Ah, o helicóptero fica da... Olha isso, velho Ela tá muito doida aí, velho Tá pondo várias sedas aqui, não tá? Tá? Fica da... Mano, você soltou teia na minha câmera, é isso mesmo, garoto? Olha que cores bonitas Não dá pra ter noção que esse bicho é tão colorido Quando a gente vê ele andando no chão, né? Muito bonito, olha esses detalhes E ele é todo peludinho, né? Muito legal Agora vamos soltar esse cara aqui Numa palmeira Que é onde ele vai encontrar o seu alivete Vai lá Olha como o bicho se prende bem, escala bem Então é isso Nós esperamos que você tenha gostado Não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal Compartilhe esse vídeo Pra que as pessoas parem de matar esses animais Que são tão importantes Que depois vai virar uma borboleta, uma polinizadora E é isso aí Até o próximo vídeo Nós ficamos por aqui Salve a natureza Tá gravando? Então vai Antes que ela vá pro meio da rua Bom pessoal Como eu falei pra vocês Agora é época de a gente encontrar essas lagartas E mais uma vez Olha aqui O animal está relacionado Com uma palmeira Mais uma vez com uma palmeira E mais uma vez no meio da rua Ainda bem que a gente está do lado De mais uma praça aqui E olha o som então Do sabiá laranjeira Cantando na hora certa A gente vai soltar mais essa daqui Próxima uma palmeira Aí ela escolhe o que ela faz Se ela quer descer Se ela quer subir O importante é não deixar esse bichinho na rua Porque senão Ele vai ser pisoteado ali Esmagado por um carro E é isso aí Você não precisa matar Quando encontrar com um bicho desse Tá certo? É só retirar ele Se ele estiver na sua casa E os loucos aqui Quando vem na rua Colocam no lugar certo É isso aí